E atenção para a triste imagem que a gente vai exibir a partir de agora. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou o vídeo que mostra o exato momento em que o ônibus com torcedores do Corinthians tombou na BR-381 matando sete pessoas. Nas imagens é possível ver o veículo passando direto na curva. Ó, ele bate na ribanceira e capota em seguida. Eram três horas da manhã. O acidente aconteceu em Brumadinho e além dos sete torcedores mortos, outros 36 ficaram feridos. Ó, você vê que ele passa na curva direto. Pelo posicionamento, talvez, né, o motorista tenha cochilado ao volante. Não sei dizer se foi alguma falha mecânica. Ele passa direto, ó. Ele não faz a curva. É diferente tentar fazer a curva e não conseguir. Me parece que passa direto. Aí bate na ribanceira, levanta-se essa coluna de poeira e logo depois o veículo para já todo destroçado. Balanço. Sete pessoas que perderam a vida e mais de 30 que ficaram feridos. Lembrando que tudo isso ainda está sendo investigado. O motorista tinha mais de 33 multas, muitas por excesso de velocidade. E o ônibus não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros entre estados. E aí Obrigado.